Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like, porque é muito importante se vocês não deixarem o like no vídeo agora, o Trevinho vai ficar assim pra sempre, olha como... Olha o meu bracinho, eu não consigo parecer os dois cheetos, para com isso, para de me zoar. Pai, galera, por favor, então deixa o seu like e comenta, Trevor, volta ao normal, porque se vocês fizerem isso agora, ele vai conseguir voltar ao normal, né, Trevor? É verdade! Vai, galerinha, só depende de vocês. Oh, desce daí, você tá usando o hacker, Trevinho? Eu, usando o hack, não tô, não. Tá, sim. Pode dar Game Mode Zero em mim, então. Vai, tenta. Ah, é? Dá, Game Mode Zero em mim, vai. Aí, ó, caiu, 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 caiu. E aí? Ah, lá, tá usando o hacker, tá usando o hacker! Tô usando nenhum hack, tô usando nenhum hack, quer ver? Eu tô no Game Mode Zero, tá vendo? Mas eu não consigo, eu não consigo te bater. Lógico, eu tô com o anel da invencibilidade, ha, 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 ha. E eu não vou tirar isso aqui. Quem acha que o Trevinho tá usando hack? Digita aí, Trevinho Hack, hein? Não tô usando hack, não, é mentira isso aí. Tá usando Game Mode, hein? Tá usando o cheat. Não é Game Mode. Quer ver? Ó, eu vou colocar esse bloco e ele vai subir na mão, viu? Subiu da mão, porque eu não tô no Game Mode. Você não tá usando cheat? Não, é que esse aqui é um anel poderoso Eu quero também, eu quero também, eu quero também Não, só vai ter um dele, ó, tem uns prêmios aqui Mas só se tu acertar, entendeu? Ah, então você preparou um desafio pra mim hoje? Ah, parece que alguém notou Ah, então o que é isso daqui, Trevinho? Vai, explica pra gente Tá, então eu vou só pegar uma coisa aqui Pra gente não morrer de fome, né? Aqui, ó Diretamente feito do Sr. Cake que prefere Hum, beleza, beleza, deixa aí Tá, e esses buracos aqui, Trevinho? Ah, não é aquele desafio do buraco, né? Você sabe que eu sou o melhor nesse desafio, né? Pera, você tá dizendo que você é o melhor Eu tô dizendo que eu sou o melhor Que foi? Mas dessa vez, dessa vez vai ter algo diferente Hum... Vai ter vilões de todos os animes Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Então tá, galerinha, eu vou ter que acertar o... E olha seu prêmio, olha teu prêmio aqui É um PC novo Tem a GTX 1002 Você sabe que o meu PC tá muito ruim, né? É, e esse aqui vai ser muito bom pra você Ah, galerinha, então deixa o like pra mim ganhar esse supercomputador E vamos fazer esse desafio junto, beleza? Cada plaquinha você coloca um e a resposta Dois e a resposta, beleza? Então vamos lá, Trevinho Eu preciso de uma espada, né? É, e depois vê se vocês acertaram, tá? Você quer uma espada? Eu quero E vamos ver quem consegue fazer eu... Completar todo o desafio comigo, né? E vamos ver se eu consigo também, né? Ah, eu vou tirar essa... Que tal essa espada aqui? Não, essa não, Trevinho E essa? Essa pode ser? Essa Tá, beleza, a esmeralda surja Eu começo por aqui? Uhum Ai! Ah, pera, você nem fez o desafio Eu caí, eu caí, eu caí Você olhou pro bicho? Não, juro que não, juro que não, peraí Você não olhou, né? Não, peraí, voltei aqui Peraí Já perdeu já o desafio Não, 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 não Dá minha espada de novo que ela caiu ali embaixo Ah, não, tá zoando Eu juro, perdona Calma, que eu vou pegar ela pra você Tá, o demônio do gás oculto Essa você tem que saber, é de nessa, sabe? Ai, é o... como é o nome dele? Caraca, é de Naruto Eu sei disso Não, é isso aí É o... Ah, é aquele que atrapalhava os meus vídeos Como é o nome dele? Não, ô, errou, hein? Não é ele? Não Mano, como que é o nome dele? Ah, eu não vou lembrar o nome Pera, pera É o... Mano, é muito no começo, velho É muito no começo Ah, é no começo? É, eu sei que o Naruto e o Sasuke lutam contra ele, velho Ah, 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 na verdade quem luta mesmo é... tipo, a luta mesmo final é contra o Kakashi É, mas o Naruto e o Sasuke lutam pra caramba contra ele, né, mano? Tu não lembra? É o demônio do caso oculto. Mano, qual é o nome dele? É o Zabusa! É o Zabusa! É o Zabusa, é o Zabusa! Pega o prêmio aí. É o anel de voar? Aí, ó! Gostou do prêmio? Eu comprei lá naquele lugarzinho. Nossa, então você não tava usando o cheat mesmo? Não. Ah, o Burger King tá com cara de... Ai, ele é forte! É que é o gás oculto, entendeu? Ah, ele é forte, Trevinho! Ele tá forte! Lógico que tá! Ele tá forte! Você podia muito bem usar o seu voo pra ter vantagem, mas tudo bem! Nossa, é verdade, né? Deixa eu comer o bolinho aqui do Sr. Cake, beleza? Vamos pro segundo aqui, vamos lá! Ele adora o dragão branco... Ah, mas o Kaiba não é um vilão, digamos... Lógico que é! É um anti-herói, mano! Ah, mais ou menos, Trevinho! Cara, o cara pegou o voo do Yugi lá no começo e sequestrou ele! Beleza! Me dá mais comida, Trevinho! Só aquele bolo não tá sendo bom, não! Bolo com bacon! Tá, beleza! Vamos lá, vai! Eu tenho que derrotar o Kaiba agora! Ai, meu Deus do céu! Espero que ele não invoque o dragão supremo de olhos azuis! Calma, calma, calma! Mano, sabia que o dragão de olhos azuis era uma das cartas preferidas, minha? Ah, é muito bonito! Eu tinha lá! A primeira versão dele é a melhor, né, mano? Aquela imagina da... Eu acho que é meio óbvio, né, Trevinho? Pelo joguinho que nós jogava, né? O meu deck era só de dragão! Ah, é! E o Gildo é o Lynx! Nossa! E aí o Trevinho jogava, galerinha! E meu deck era só de dragão, mano! Faz muito tempo que a gente não joga, era mó legal, né, Trevinho? É, era mó da hora! Aí a gente conseguiu os deuses lá da... Os deuses egípcios lá, né, mano? É, o dragão lá do Jihá, né? É mó da hora! Tá, ele é rosa, criança e louco! É! Caraca! Ele é rosa... Criança e... Mano, é o Kid Buu? Não, ele acertou! É sério que é? Aham! Mano, por que você tá me dando uma armadura invisível? Ela é mó poderosa! Olha só! É, poderosa ela é! Ah, o Kid Buu, pequenininho! É, rapaz, é o Shaiyazinho! É o Shaiyazinho! Olha o ovinho! Beleza, derrotei o Kid Buu, o Kaiba e o Zabuz! Ó, ó! Tô bem! Tô bem no negócio! Beleza! Fez o Goku virar Super Saiyajin! Ah, isso daqui é fácil, Trevi! Ah, pensei que você não ia conseguir saber quem que é! Ah, isso daqui eu vi quando eu era muito criança ainda, sabia? Ah, você viu quando eu era criança? Eu vi quando eu era muito mesmo! Tipo, por exemplo, eu tinha 12 anos e isso faz tipo... Não, não vou falar a minha idade não! Deixa quieto! Deixa quieto isso daí! Deixa quieto! É, o Wolf tem 13 anos, né, Wolf? Quantos anos vocês acham que eu tenho, galerinha? Dizem aqui nos comentários quantos vocês acham que eu tenho e quantos vocês acham que o Trevor tem! É, é bom dia, é bom dia, é bom dia, é bom dia! Vamos ver se alguém acerta a minha idade e a idade do Trevor! Vamos ver, vamos ver, vai! Tá, esse daqui é o Freeza! Acertou! Por que que você me deu comida de coelho? Não, não! Não é comida de coelho! Não é aí que tava a comida do senhor coelho! Isso não é comida de coelho! Eu acho que eu coloquei... O quê? Isso é pé de coelho! Ah! Então é aí que tava... É, mas vai te dar sorte! Pega! Não, não quero isso daí não! Tadinho dos coelhos! Tu nunca viu o Sobrenatural? Aí, ó! Já! Lembra que o Jim ficava com isso aí pra ficar com sorte? É verdade, né? Eu sou o Batman! Coelho, você quer hambúrguer? Como que é que o Gato Galáctico faz? Oi, coelho! Você quer uma senhora? Não! Beleza, vamos lá pro próximo! Irmão do Dragão e não é um pecado! Tá! Eu sei de quem você tá falando, mas... Você sabia que ele tem... Dois irmãos! Eu sei, mas você acabou de dar spoiler! Você acabou de dar spoiler! Do anime? É! Bom, agora eu vou ter... Eu tenho 50% de chance, velho! Putz! E qual que você acha que é? Meu, eu acho, por se tratar de um vilão e tudo mais... Eu acho que é o Zeldris! Ah, acertou! Miserável! Acertou! Ah, tô com a armadura completa agora! Ah, agora sim! Zeldris! O Zeldris é mó forte, velho! Eu acho que ele vai ser mais forte que o próprio Meliodo, sabia? Não, não vai não! Mano, o forte é aquele cara lá, o... Como é que é o nome dele lá? Do Toll lá? O... Como é o nome dele? Meu Deus! Caramba, o... Ai, meu Deus! Eu odeio esquecer os nomes! Caramba, como é o nome dele, Trevinho? Ah, eu esqueci, mano! É o... É o Scanner? Scanner! Scanner! Isso! Beleza, vamos lá! Tem a versão black, white e adora causar... Causar guerras! Nossa, essa tá difícil, velho! Tem a versão black, white e adora causar guerras! Caraca, velho! Nossa, pegou pesada nessa, Trevinho! Tem a versão black, white e adora causar guerras! Caraca, velho! Mano, calma, calma! Black, white e adora causar guerras! Black, white e adora causar guerras! Black, white e adora causar guerras! Quer ver como mudar todas as tuas opiniões e... Tipo, tu vai... Tu vai sacar na hora? Hum! Ele tá muito famoso no momento! Muito famoso no momento? É! Ai, eu sei quem que é! Quem que é, então? É o Zetsu! Eu sabia que ele ia sacar, mano! Eu sabia que ele ia sacar, mano! Caraca, velho! Eu tava pensando em tudo! Menos em Naruto agora! Juro por tudo, velho! Eu tava achando que era, tipo, por exemplo, Pokémon, tá ligado? Porque... Juro! Black, white, entendi! Juro! Eu tava tentando pensar em algum vilão de Pokémon, tá ligado? Que calma! É, mas a gente tá falando que é a equipe Rocket, tá ligado? Ai, eu vou derrotar o Zetsu aqui... Ai, o Zetsu é mó forte! Mas você vai derrotar o Zetsu, então? Mano, o Zetsu, eu acho que ele é um dos caras mais fortes do Naruto, sabia? O pai, ele ia ser mais forte que todos, simpá! Tipo, ele é a causa de tudo, simpá! Eu também acho! Eu ganhei uma varinha! O que isso faz? Essa varinha aí? É! Ah! Ela é bonita! Oi, o Trevor! Ai, viu agora? Trevor! Trevor! É bom, eu acho que se... Eu acho que... Bom... Trevor! Se você clicar mais uma vez nela, você vai pra outro bioma, talvez. Segundo. Trevor! O que que você fez comigo, Trevor? Trevor! 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 Já bem que eu tô com o meu pé de coelho! Trevor, tira isso de mim agora! Não dá pra tirar isso de você! Ah, como assim não dá pra tirar isso de mim? Ah, eu tenho um jeito de tirar de você! Como? Você quer que eu tire? Ai, meu Deus! Eu tô muito rápido! Meu Deus! Você quer que eu tire de você ou não? Tira, 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 tira! Então fica parado! Fica parado! Ai, meu Deus! Sem negócio rápido! Pronto! Tirei de você! Você me matou, Trevor! Matei! E você quebrou toda a minha armadura que eu cabri... Ah! É verdade! Eu vou pegar o meu computador e eu vou embora daqui... Você vai ver, Trevinho! Você vai ver que eu... Mas você não vai destruir o meu lá, né? Eu tenho que ditar meu vídeo ainda! É claro que eu não vou! Não, sabe o que vai acontecer? Olha aqui, cara, essa ovelha! Tá vendo essas ovelhas? Olha só! Ó! Você não vai fazer isso, né? Eu vou quebrar esse computador! Eu vou quebrar esse computador! Não! Tchau! Tchau, Trevinho! O OVinho, volta aqui! Volta aqui! Você sabe que agora eu sou super rápido, né? Não! Volta aqui, O OVinho! Não! Tchau, Trevinho!